O governo anunciou que desde 2019 a 2021 foram atraídos mais de 189 bilhões de reais em investimento. O resultado é 26% maior do que a meta do governo. Só em 2021 foram 101 bilhões de reais em investimentos. São cerca de 94 projetos que estão sendo implantados ou já foram implantados no Estado. O governo espera com isso uma criação de mais de 100 mil empregos diretos e 250 mil empregos indiretos. Algumas medidas contribuem para que esse investimento tenha aumentado. Uma delas é a dispensa de alvaraz para atividades de baixo risco. Hoje Minas Gerais está em primeiro no ranking com mais de 701 atividades que dispensam essa exigência. Essa é uma medida que estimula o empreendedorismo no Estado. Houve também um trabalho de automatização e simplificação tributária. Uma forma que visa deixar as obrigações de empresas com a Secretaria de Fazenda mais práticas e mais fáceis. Significa que nós estamos saindo de um círculo vicioso, onde o Estado muitas vezes perdia empresas. Não era um Estado atraente para um círculo virtuoso em que ocorre o contrário. Nós estamos atraindo, criando empregos. Isso significa mais oportunidades de trabalho. Queremos que esse círculo virtuoso permaneça e o nosso grande objetivo, o meu grande sonho é um emprego digno para cada mineiro. Para isso que nós estamos aqui trabalhando arduamente e atraindo empreendimentos e geração de emprego para Minas Gerais. Um emprego digno. Isso é que o mineiro quer, isso é que o mineiro merece. O que acontece hoje no Palácio das Artes, o primeiro encontro estadual de gestores municipais da cultura e do turismo. E para falar sobre esse evento, nós estamos com a subsecretária de turismo, Milena Pedrosa. Qual a importância desse primeiro encontro aqui para o governo do Estado? Olá a todas e a todos. Bom, é importantíssimo a gente estar construindo políticas públicas e o poder desse coletivo. A gente está aqui junto com esses gestores, secretários de cultura e turismo, para mostrar a força da nossa cultura, do nosso turismo no Estado e fazer uma construção lindamente junto. O que foi debatido nessa manhã de evento até agora? Nessa manhã a gente apresentou os projetos da Secult, Reviva Turismo, de Centro da Cultura, conversamos sobre mineridade, uma série de outras ações que a gente vem fazendo em conjunto com a Fecitur, com a M&M, com a rede de gestores, com circuitos turísticos. Então é muito importante para a gente esse momento de olhar no olho, de trazer esse afeto tão mineiro e tão caro a nós nesse momento. E muito bom agora nesse momento de melhora da pandemia já poder ter esse contato com os gestores, né? Com certeza, né? Nada mais do que o nosso acolhimento mineiro ter trazido para cá todos esses gestores e a gente juntos poder pensar e fortalecer o nosso Estado. Agora hoje o evento fecha com uma grande novidade para Belo Horizonte e também para todo o Estado, né? Claro, hoje eu até aproveito para convidar a todos às 19 horas, vamos inaugurar as Luzes da Liberdade, nosso Natal na nossa Praça da Liberdade, convido a todos a participar conosco.